Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Secretaria de Administração de TAPES está realizando o recadastramento obrigatório do Censo Previdenciário. Servidores ativos, aposentados e pensionistas da Administração Pública Municipal devem comparecer ao setor pessoal da Prefeitura até o dia 23 de maio para realizar o recadastramento obrigatório. A não atualização dos dados implicará na suspensão da remuneração. Para maiores informações, entre em contato com a Prefeitura de TAPES através do fone 36725236 ou no telefone 36725210.